Olá amiguinhos lindos, que saudades de vocês, olha o que nós temos hoje, palitos, palitos de sorvete, pintados com canetinha, tinta guache também dá para pintar, ai hoje a gente vai brincar de palitos, 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 é tão divertido, então o que a gente vai fazer, bom eu não vou contar para vocês o que é, eu vou fazer e vocês vão adivinhar o que que a tia Cris está fazendo, combinado? Muito bem, então vamos lá, quem descobrir já escreve nos comentários, lá na comunidade da tia Cris, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, tchan 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 t Você já sabe o que é? Hã? E agora? Uhul! É uma casinha! É uma casinha! Tem uma portinha! Tem uma portinha! Pra fazer a portinha! Você corta o palito pintado no meio, tá bom? Isso mesmo! Olha que fofura! É a casinha da tia Cris! E uma janelinha! Uma janelinha! Bem quadradinha! Bem quadradinha! Vai ficar fofa na nossa casa! Muito bem! Que linda, gente! Que linda! Que linda! Que linda! Tchau! 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 O que é isso? Fui morar numa casinha infestada de cupim-pim-pim, saiu de lá-lá-lá, uma lagartixa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Ai! Quem já sabia essa musiquinha? Conta pra tia Cris. Aê! Vamos tentar fazer um solzinho? Vocês estão gostando do meu desenho? Queria muito ver o desenho de vocês. Vocês vão tentar fazer? Sabia que dá pra fazer com palito de dente também? Dá! Ah, claro que dá! Fica bem legal com palito de dente também. Ah, gente, tem tanta coisa que dá pra gente brincar com palitinhos. Vocês sabiam disso? Dá até pra gente brincar de varetinha. Sabe aquele joguinho que a gente vai jogando e daí não pode mexer quando vai tirando? Também dá pra fazer com palito. É, palito de dente. Olha que lindo! Uhul! Que lindo esse sol! E quem gostou da casinha da tia Cris, já deixa o seu joinha aí! Muito bem! Vamos por mais um desenho? Quero só ver quem acertou. Quando eu tava fazendo a casinha aqui. Ia ser uma casinha tão fofa assim. Tá? Então bora! Mais um desenho! Um desenho de palito bem bonito. Um desenho de palito bem legal. Um desenho de palito divertido. Um desenho de palito genial. Au! Au! Ah, esse negócio de fazer desenho com palito é muito legal mesmo, hein? Vocês não têm a menor ideia do que vai surgir aqui. E depois vocês vão falar assim. Nossa, tia Cris! Como eu não pensei nisso antes! Então! Mas é muito legal. Vocês vão amar. Ixi, mas dá pra fazer tanta coisa. Dá pra fazer tanta coisa com palito. Ah, e quem quiser, já sabe que esses palitos também vai ter lá na lojinha da tia Cris, tá? Até palito colorido tem na lojinha da tia Cris! Ai, tia Cris, tanta coisa legal que tem na sua lojinha. Tem mesmo, gente! Agora, vai ser uma coisa que todo mundo tem em casa. Que é um monte de brinquedinho que você deixa lá guardadinho na sua caixinha. Quer ver só? Produção! E dá uns bichinhos aí! Cavalinho! Cavalinho! Vaquinha! Cachorro! Cachorro! Esquilo! Esquilo! Porquinho! Porquinho! Sapinho! 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 Ovelha! Ovelha! Cachorro! Patinho! Tartaruga! 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 Siri! Siri! E por último... Um galo! Um galo! Aumentando... Aumentando... A coleção! Aumentando... A coleção! A coleção! E agora, gente... O que a gente vai pôr nos quadradinhos de palitos? Hã? Agora... Tchum 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 tchum! O que a gente vai pôr aqui? Apedidos! Carrinhos de coração! Uhul! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Olha que lindo! Seis... De dois andares! Uhul! Sete! Uhul! Que lindo esse aqui, gente! Olha! Oito! Bombeiro! Olha esse laranja! Uau! Olha esse laranja! Uau! E olha esse daqui! Tá levando uma moto! Que especial, hein? E olha esse aqui! Incrementado! Rápido! Olha esse aqui! Parece que vai voar! Um trator! Que lindo! Tudo de metal, gente! Olha esse aqui! Uau! E olha só esse laranja! Que legal! E esse azul, então, nem se fala! É o número um! E olha esse aqui! Furgão Hot Wheels! Yes! Muito bem! Vocês viram, gente? Que divertido! Quanta coisa legal que dá pra fazer com palitos! Nossa! Dá pra inventar mil brincadeiras! Qualquer dia eu faço de novo pra vocês, tá bom? Então tá, gente! Um beijo pra vocês da Tia Cris! Até o próximo vídeo! E não se esqueçam de ir lá na lojinha da Tia Cris! Fico lá esperando vocês, tá? Tem muita novidade! Clica lá na tela final! Bem na carinha da Tia Cris que você vai parar lá na minha loja! Uhuu! Vem conhecer a lojinha! Vem conhecer a lojinha! Vem conhecer a lojinha! Beijo, gente! Mua! Tchau! 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 Tchau!